Mais um caso de violência na capital. Um policial aposentado morreu durante um assalto a uma adega na região do Jaraguá, na Zona Norte. As imagens das câmeras de segurança mostram quando três homens chegam na adega e começam a revistar os clientes. Os funcionários do estabelecimento estavam abastecendo a geladeira e nem perceberam que era um assalto. Logo, eles também são levados para a parte de trás do local. Até que um dos bandidos percebe que um dos clientes estava armado. Ele tenta evitar que os criminosos peguem a arma dele, mas é baleado e cai. Ailton Novaes do Vale, de 51 anos, era policial aposentado. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas morreu no pronto-socorro de Taipas. Um funcionário do estabelecimento que não quer se identificar contou que estava quase fechando as portas quando os bandidos chegaram. Um saí correndo, outros meninos entrou lá para dentro, correu lá para trás. Todo mundo ficou assustado. Os ladrões fugiram levando os celulares e a arma do policial. A gente trabalha com medo. Felizmente, a gente trabalha com medo. Todo mundo que entra, para mais é suspeito. Uma, duas, três câmeras só nesta parede. E ao todo são dez nesse estabelecimento. Mas nem isso inibiu a ação dos bandidos. Esse é o terceiro assalto em seis anos em que a adega está aberta. Se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, ligue para o Disque Denúncia. O número é 181 e você não precisa se identificar. E esse tipo de crime, roubo seguido de morte, é o latrocínio. A gente vai ver aqui os números da base de dados do governo do Estado. Aqui no telão eu vou te mostrar. De janeiro a novembro desse ano, foram 108 casos com 109 vítimas. E aí, esses números são praticamente iguais aos do mesmo período do ano passado. Você está vendo aqui, 109 casos, 109 vítimas. Porém, é um número ainda muito alto e inaceitável. Por meio da lei de acesso à informação, a nossa produção mapeou os locais onde ocorreram 100 dos 108 crimes deste ano. Nós vamos ver aqui no telão agora. Veja só, foram seis no centro da capital, 31 na zona leste, 15 na zona norte e aí com destaque para o Jaçanã com quatro mortes. Na zona sul tem o maior número de registros, foram 32 e na zona oeste, então, foram 16 casos. Na zona leste, como a gente viu, na zona leste foram 31 casos, 5 em São Mateus. No total, então, 31, tá certo?